Olá pessoal, começamos aqui no local do oitavo torneio inteiro, Sítio Barbaco Venturoso, colhendo algumas informações de resultados, classificação durante o torneio. Agora vamos falar com o criador, né, pecuarista, que está fazendo parte aqui também desse torneio. Começou não, meu amigo? Rodrigo. Rodrigo. Então, a classificação sua aqui foi? Segundo lugar, essa aí, e quarto lugar, essa hoje. Segundo lugar, a vaca, né? Vaca. Então, se chama aqui, essa vaca, segundo lugar, acho que foi. Essa foi a imagem mais próxima, né? E, te vendo? Quarto lugar, essa hoje. Essa outra, essa outra vaca, quarto lugar. Muito bem, parabéns, amigo. Obrigado. E, sempre, estamos à disposição. Ah, né? É coisa que a gente, estamos pra informar ainda mais detalhes. E, quero só agradecer as suas informações. E, desejar um bom dia. Valeu, amigo. Desejar um bom dia pra todos. Bom. E, breve, a gente se encontra por aqui no nosso canal, tvvs.universo musical, nosso canal no YouTube. Inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha. Valeu, obrigado. Tvvs.universo musical, o nosso canal no YouTube, no oitavo torneio leiteiro do Sítio Barbado Venturoso. E, a gente tá aqui, mostrando pra você com detalhes. Vamos, seguindo aqui pra... Bom dia, pessoal. Bom dia. Como você vai mostrando, né? Compreendo a imagem aí, com as imagens de um lado e do outro, né? Com todos os animais que estavam participando aqui. Temos também as pessoas, os tiradores, os tiradores que estavam praticamente no acessório, sempre na ruta e na competição. Bom dia, pessoal. Vamos passando por aqui. Três trazendo mais informações, deixando aqui. A gente tem que ficar mais a... É o... Externaliza a imagem aí, pra nós. Vamos ver também, vou mostrar aqui a... Mais... Bem, amigo. Opa! Aqui a gente vai praticamente finalizando o registro, né? Desses animais. Segundo a informação, nós estamos aqui ainda com a pessoa que é responsável no momento aqui por esse animal. Mas, segundo, tirou em terceiro lugar. E aqui a gente vai agradecendo a todos, né? Pela... Pela participação também, né? De que... Parabenizando, né? Que o torneio praticamente... Já é tradição aqui no Sítio Barbado. Já é oitavo. E, no próximo ano, se Deus quiser, estaremos por aqui trazendo muito mais novidades. Valeu! Até mais! Ai! Amém. Amém. Incrédiments.